Muito se tem falado nos últimos dias sobre as novas regras da Netflix e qual é que é o impacto efetivo que isso vai trazer. Para quem é utilizador como eu, desde o início da Netflix em Portugal, data de Outubro de 2015, não estou em erro, sempre paguei o plano mais caro, o Premium, com Ultra HD. Porquê? Porque não existe só um acesso com HD. Ou seja, obriga-me a ter aqui o serviço mais caro só para ter garantia de resolução máxima. E o primeiro impacto que isto já teve foi, e é a ideia que eles tentam passar, é acabar aqui com a partilha de contas. Quando, em 2017, diziam que partilhar a password era um ato de amor. Ou seja, agora dizem que isso tudo ficou sempre claro desde o início, que a ideia era utilizar a Netflix dentro do mesmo agregado familiar, mas lá está, não dizia que era obrigatório utilizar dentro da mesma residência. Com estas novas regras, vão passar a controlar onde é que nós andamos, basicamente, vê-lo aqui, talvez um pouco, o GDPR, as regras de privacidade dentro da União Europeia, e conseguem saber que localização, com base no teu IP público, ou seja, dentro de casa sai um IP para fora, e é com base nisso que eles vão determinar onde é que tu estás. Se existirem acessos fora daí, tu vais ter possibilidade de o fazer também, mas existe aqui uma atenuante, ou neste caso uma alteração, que tens que cumprir. Tens que garantir que o dispositivo se liga à localização principal, que vamos já ver como é que isso se define, tem que se ligar, no mínimo, num período de 30 dias. Ou seja, imagina que numa Smart TV, e isto aqui é o grande impacto, a meu ver, para quem não partilhava a conta, vai ter, eu, se quiser ir à casa dos meus pais, para o pequenito, ver o conteúdo na aplicação direta da Smart TV, isso vai deixar de acontecer e de ser possível. Porquê? Porque o IP da casa dos meus pais será sempre o mesmo. Obviamente, existem aqui mudanças, mas lá está, nem isso eles vão conseguir prever, vamos ver o que é que vai acontecer, e que alternativas é que temos para utilizar fora da localização principal. É isso que vamos saber também. Tendo em conta as várias questões que existem de momento, muitas dúvidas no ar, a SIC entrou em contacto com a Netflix, para esclarecer aqui os pontos principais do impacto desta alteração, das novas regras. Ao que a empresa diz, na Netflix sempre tentámos facilitar a partilha de conta entre pessoas que vivem na mesma casa. Ou seja, eu tenho que pagar 4 acessos em simultâneo, eles dão 5 perfis, e temos que estar todos, ao mesmo tempo, a ver dentro de casa. Se isto faz sentido, na minha opinião não, porque basicamente está a fraturar aqui um bocado a parte social entre famílias, ou seja, tem que estar cada um em seu canto a ver um conteúdo diferente, que na minha opinião não faz muito sentido, e as outras operadoras, os outros serviços, não estão a fazer isto. Mas pronto, já agora deixa lá embaixo nos comentários, se eras assinante e se vais deixar de ser, tendo em conta estas novas regras. E dizem também, no entanto, a empresa diz que pode ter gerado alguma confusão nas pessoas, ou seja, andamos aqui todos a comer gelados com a testa, possivelmente. Apesar do sucesso das mesmas, estas funcionalidades geram alguma confusão sobre quando e como a Netflix pode ser partilhada. Ou seja, neste caso aqui, eu não posso usar numa Smart TV fora de casa, apesar de estar dentro do mesmo agregado familiar. Se eu sair daqui, na Smart TV não vai ser possível. Mas, o que é que vai ser possível? O meu conselho é usar, por exemplo, aqui um dispositivo tipo o Fire TV Stick, porque consegues levar e trazer para se ligar à tua rede principal. Ou seja, à tua localização principal, consegues ir e trazer. A Smart TV é um bocadinho mais chato, porque lá está, é um bocadinho mais pesado. Ainda assim, é possível utilizar diretamente nas Smart TVs, com uma solução que eu vou já mostrar. Para já, como é que podes configurar aqui a localização principal? Que aparece como aviso, caso abras, por exemplo, na aplicação do smartphone. Apenas o podes fazer numa Smart TV. E eu tinha ideia, só mesmo numa Smart TV, mas depois confirmei e aparece aqui no teu Fire TV Stick também. Ou seja, abrimos aqui Netflix. João. Já agora, se quiseres saber como é que eu estou a fazer esta gravação, é o vídeo que eu vou deixar aqui anterior, no cartão. Eu vou deixar aqui a mensagem que me apareceu na Smart TV. Também aparece no Fire TV Stick, mas eu fiz saltar e neste momento já não aparece. Todos os dias vai-te chatear até ao dia 21. E mesmo que não tenhas uma Smart TV, ou qualquer um destes equipamentos, a Netflix vai definir automaticamente. Por isso acho que é preferível sermos nós do que eles. Eu diria que automaticamente vai ser com base no número de acessos, ou aquele IP público que tem mais acessos ao teu serviço do Netflix. Carregar aqui, gerenciar localização principal. Podes receber por e-mail ou por SMS. É só escolheres. Enviou agora o e-mail. E temos já aqui o e-mail com a indicação da solicitação. Outro dos problemas é aqui a localização, que é determinada com base no IP. Próximo a Pnei Distrito de Lisboa. Não tem nada a ver, mas isto aqui está relacionado com os servidores aqui da Vodafone. E diz qual é que foi a TV solicitante. Neste caso Amazon Fire TV Stick 2021. 4K Max, que é aquilo que eu utilizo aqui. Analisar solicitação. É onde temos que carregar. E é só carregar aqui e definir localização principal. Não te esquecer que se não definires até dia 21 de Fevereiro, isto vai ser definido automaticamente. Podes depois também, imagina que mudas de casa e queres mudar, é repetir este processo aqui. Se quiseres partilhar a tua conta, por exemplo, para usar a Smart TV na casa dos teus pais ou dos teus sogros, do que for, tens de pagar 3,99€. Em alternativa, o que é que podes fazer? Usando um Fire TV ou aqui este mini-router que serve para duas coisas. No fundo, é servir como de cliente de VPN que podes usar também outro dentro da tua casa para criar um servidor VPN. Ou seja, usas um dentro de casa como servidor. Ou seja, consegues partilhar para fora a tua rede interna. Ou seja, localização principal estejas onde estiveres e outro no dispositivo que queres ligar. Por exemplo, no caso da Smart TV, podes ligar isto via cabo ou a televisão ligar-se via Wi-Fi a este aparelho. Configuras aqui o cliente de VPN com base no teu servidor de VPN em casa. Ou seja, com dois, consegues aqui criar uma rede interna. Podes também utilizar o cliente de VPN para a tua casa com base aqui num Fire TV Stick ou qualquer dispositivo Android ou iPhone, o que quiseres. Esse vídeo já deve estar aqui disponível. Se não tiver, é só subscrever, ativar o sininho para receberes tudo em primeira mão. Saúde e um grande abraço.